Fala galera nerd, estamos trazendo aqui uma novidade aqui, uma gameplay, uma jogatina aqui de um novo game aqui Expanded Brawl, esse gameplay aqui vai ser bem bacana aqui, vai ser direto um vídeo aqui para o nosso canal no Youtube Se você gosta de gameplays, de jogos, comenta aí embaixo algum game que você quer que a gente traga, jogue, teste, faça demo, faça chover, faça qualquer coisa Eu quero agradecer ao nosso maravilhoso apoiador, Imoji Maceió, o link está aparecendo aí na bolinha aqui no cantinho Imoji Maceió, curso de informática, se você está procurando curso de informática, desenvolvimento de jogos, curso de computação gráfica E curso de inglês em um único lugar, Imoji Maceió, no final desse vídeo vai aparecer um videozinho institucional que a gente fez da Imoji Maceió Expanded Brawl, o gamezinho aqui, vamos testá-lo, vamos fazer essa gameplay maravilhosa Olha, nunca joguei, estou jogando aqui a primeira vez, não sei os comandos Get Brawl Dispenser Star Player Gamezinho bacana, beat e tal Vamos lá, vamos lá, testá-lo 30 Vamos Opa E agora, João? Eita Morri Morri Morri, vamos testar de novo Expanded Brawl Opa Opa Eles vão matar as pessoas? Que legal Corpos para todos os lá Minha arma está Minha arma está fofa Caralho Ah, caramba Ah, caramba Cara, eu não sei, eu vou mexer aqui Olha 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 a carinha do cara quando atira Meu irmão, meu irmão, lembra muito o game Não sei se vocês lembram desse game Ah, que rambo, velho Lembra muito Uh, demorei Uh, demorei Demorei, mas consegui passar Lembra muito Aquele game dos anos 80, né Caramba Você salvou Oh, tal Go, 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 go Lembra Ah, não sei se eu Aquele game dos anos 80, né Nem desce Eita Eita Isso ai é pesado Vamos para o missão Chefão é 3, 2, 1 Flux Vamos ver Você perde o life E ele vem para essa Vamos ver 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 Estourou a onda Essa bomba Nem vi Estourou a onda essa bomba Vamos ver 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 Demora um bocadinho né O jogo é muito divertido velho O jogo é muito divertido 3, 2, 1 Vamos ver Alguém? 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 Gostei Terry Crews Aqui ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caralho Caralho Você jogar com Terry Crews Caralho Você jogar com Terry Crews Caralho Tira Você jogar com Vamos lá. Tem a recrição de novo, véi. Destruição total, véi. Gangorra. Meio irmão, muito bom esse joguinho, véi. Agora eu tô preso porque eu destruí tudo. Mais uma missão passada aqui, cara. Muito bom, muito bom. Cara, o jogo é muito divertido, véi. Pra você se acostumar no decorrer dos comandos, no teclado, você vai morrendo. Deve ser massa jogar no controle, né? Não tem mais. Mais uma missão passada aqui. E aí Opa! Eita! Esse aqui é o assassinão. Opa! 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 Vamos... Terry Crews para acabar com a bagaça agora! Oh, mano. Oh, bro. Whoa. Hmm. Oh, bro. 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 Wow, consegui passar dessa fase. Oh, bro. Oh, bro. Oh, bro. Wow. Wow. TrendBuzzer. Cara, você tem um jogo. É um jogo. Agora eu estou com o Schwarzenegger. Vamos ver até onde eu chego com o Schwarzenegger, velho. Eu estou com o Schwarzenegger. Wow. ne? Eee? T Тогда eu estou com o Schwarzenegger da? Tchau. Tchau. Pra que subir a escada Se eu tenho terror kills aqui, pá Mais outra missão, garotada Garotada, mais uma missão Uou Tempo record 1 minuto e 30 O senhor da faca aqui 1 minuto e 30 Vamos salvar quem está aqui Schwarzenegger Arnold Hasta la vista Uou Oi 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 O que é isso? Quase que voou meu fone Bem irmão, a trilha sonora desse game é incrível É incrível demais As tiazinhas aqui das metrancas para ela Vamos lá, estou com o meu time aqui Deixa elas irem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ui O cara não brinca em serviço não É um fio da peça Hum O cara não brinca em serviço não Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Alguma coisa tem aqui, porque eu só estou podendo voltar. Tchau, tchau. E aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aqui de Expendable Brother. Expendable Brother. Essa gameplay foi uma gameplay rápida. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aqui dessa gameplay. É um joguinho já antigo, está para baixar aí na Steam. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e de compartilhar com todos os seus amigos e de marcar a gente e comentar qual o novo game que a gente deve trazer aqui para uma gameplay, uma jogatina, ou seja, uma diversão. Bom, nós estamos na Twitter e também lançamos o PicPay Assinatura, que você pode doar qualquer valor. A assinatura desse mês aqui no Nerd Tatuado vai ser doado para uma instituição de caridade. Você assina aí, está o link aí na descrição. Você assina, doa qualquer valor e aí a gente vai contribuir esse valor adquirido para uma instituição de caridade. E eu quero agradecer mais uma vez a Imuji Maceió, a nossa parceira de gameplays, de jogatinas e de lives. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei e compartilhe com seus amigos e que a força esteja com vocês, galera. Fui!